Acredito que eu perdi esse jogo velho, ah vou dar sim aqui também, foda-se Ah, o cu que eu não acertei, vem cá sua biscate Matei essa puta Esse aço também, sete barra todos, horroroso Testando boneco na Django, aí Acredito que eu perdi esse jogo cara Salux também, fez 10 kills, não aproveitou a vantagem, fez nada, entregou tudo pro TF depois O TF não tava no jogo, o cara entrou, acabou com o time Meu Deus do céu cara Que ódio velho, perder um jogo desse, um jogo ganho Deixei todo mundo forte no começo Deixei todo mundo forte no começo, os caras conseguem entregar a porra das vantagens velho Depois bota a culpa no Django Perco 18 o PDL, eu acabei de ganhar a partida e ganhei 11, perco 18 o PDL Bande filha da puta, horroroso Bande deficiente Você conseguiu dar menos dano que a véi, você acha que a culpa é do time ou sua? Porque, amor, o problema, no começo eu ajudei o time inteiro Só que o problema depois é que eu tô com essa merda de cair em vermelho Eu não sei jogar isso aqui, eu só jogo cair em azul A porra do Blitz por 3 vezes, eu troquei a porra da build pro cair em azul Lembra que deram o dodge? Deram o dodge 3 vezes, as 3 vezes eu troquei pro cair em azul Na quarta eu esqueci, aí fui com a build do cair em vermelho Eu podia ter explodido, porra, essa hora aqui Você acha que eu ia morrer pra essa Caitlyn? Se eu tivesse de cair em azul? Não ia, porra Agora com esse cair em vermelho cansado do caralho Nenhuma Caitlyn que tava com 4 kills eu consegui matar Num x1 Eu sei que eu não dei dano, porra, porque eu tô de cair em vermelho É isso que eu quero dizer Porra, ah, ah, Caitlyn deu 17 caras de dano, eu dei 13 Quase o Blitz deu mais dano que eu O Blitz deu quase o mesmo dano que eu Você queria que eu fiz, o que você queria que eu fizesse? Não entregar Você entregou esse jogo Você falou assim Calma, time inimigo Eu sou papai do Erosis, quer um presentinho? Vamos jogar de novo, só que dessa vez eu vou te cair em azul Você não vai jogar mais comigo? Então tá bom Você tá fora da minha lista de preferência de jogo, tá? A hora que tiver JB, Poliana, Champola E eles estiverem aqui pra jogar comigo Eu vou chamar eles pra jogar duo comigo, tá? Eu vou chamar eles E se você vier, ah, vamos jogar flex, pau no seu cu Porque é isso que você faz comigo Você fica aí com ciúminho toda vez que eu vou jogar com alguém Você fica aí de ciúminho Ah, não sei o que Aí eu jogo com ele Ah, não sei o que lá Aí quando você joga uma partida comigo Já dá crise Aí, não sei o que Ah, não vou jogar mais É sempre assim, sempre assim Aí quando eu tô jogando com outra pessoa Eu falo, ah, me traindo Ah, me traindo É sempre assim Vou jogar solo aqui Ô, Champola, vamos jogar aí Não quer jogar, não? Jogar solo aqui, não tem problema, não Eu te chamei de novo Faz diferença nenhuma Palhaça Fiquei com 10 quilos e fui eu no cu Fiquei porra nenhuma Fiquei nada Fim falar que a culpa é minha ainda Loucaço Loucaço o caralho Sabe por que eu tô puto? Porque tem a porra de uma coxinha gostosa aqui pra comer Faz meia hora Faz meia hora, tá? Que eu tô com essa coxinha aqui Essa coxinha tá uma delícia Sabe qual que é o problema? Eu tô com a boca toda seca Ressecada Toda fodida E não tem a porra de um refrigerante Pra eu tomar com a coxinha Se eu comer essa coxinha aí eu entalo E morro engasgado E eu quero comer a porra da coxinha, cara Não tem a porra de um refrigerante Por quê? Porque pediu comida no restaurante Hoje não pediu refrigerante Quem é que vai fazer um pedido no iFood E não bota uma coquinha junto, cara? Tá fodendo com a meia noite essa mulher? Tá? Achei, coca Cadê a coxinha que tava aqui? Vou comer um queijo enquanto isso, então Não é coca velha não É coca nova A gordinha tinha comprado E tinha botado pra gelar E não me avisou Deu o clipe do Július Loucaço Loucaço, caralho Sabe por que eu tô puto? Porque tem uma porra de uma coxinha gostosa aqui pra comer Faz meia hora Faz meia hora, tá? Que eu tô com essa coxinha aqui Essa coxinha tá uma delícia Sabe qual que é o problema? Eu tô com a boca toda seca Ressecada Toda fodida E não tem a porra de um refrigerante Pra eu tomar com a coxinha Se eu comer essa coxinha Aí eu entalo E morro engasgado E eu quero comer A porra da coxinha, cara Não tem a porra de um refrigerante Por quê? Porque pediu comida no restaurante Hoje não pediu refrigerante O que que vai fazer um pedido no iFood E não bota uma coquinha junto, cara? Tá fodendo com a meia noite essa mulher? Apareceu até o ajustando a porta Como você se sentiu quando abriu a geladeira e viu que tinha coquinha lá? Nossa, eu fiquei muito aliviado Será que eu vi a coquinha lá? Você é louco? Puto Puto também Puto também Obrigado.